E aí, galera! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser sobre aquecimento de perfis. Nós já ensinamos vocês a como criar os perfis, como configurar os perfis, e agora nós vamos ensinar vocês a como aquecer os perfis. E o próximo passo já será o gerenciador de anúncios, como nós vamos fazer os aquecimentos das páginas, das contas de anúncios, até nós chegarmos ao período que vocês mais anseiam, que seria subir o primeiro anúncio de vocês e começarem a vender. Então nós vamos aqui para o computador, vou abrir aqui o perfil, vou fechar aqui as abas anteriores que nós tínhamos colocado, que é o SMS, o Pinterest e o Bridge. Vou deixar o prontão aberto, porque é o e-mail do perfil, às vezes nós precisamos usar, tá bom? Então, o que eu posso explicar para vocês um pouco sobre o processo de aquecimento. Nós já testamos todo tipo de aquecimento nos nossos perfis, nós estamos passando para vocês um aquecimento validado, é um aquecimento que nós utilizamos no processo de farmar os nossos perfis, e funciona muito bem na nossa operação. Nós identificamos que o próprio Facebook tem um algoritmo que tudo que é padronizado dentro da plataforma é entendido como spam ou alguma atividade em comum. Então eu não vou falar para vocês curtirem 10 fotos, compartilharem 10 publicações, ou comentarem 10 vezes por dia. Por quê? Porque esse padrão dentro do Facebook pode ocasionar bloqueios. E nós também descobrimos, e utilizamos no nosso processo de aquecimento, que o que mais aquece um perfil não é curtir, comentar ou compartilhar, e sim tempo de tela. Tempo de tela no perfil é o que mais aquece ele, deixa ele mais forte, para você poder anunciar no seu gerenciador de negócios, que nós vamos ensinar posteriormente para vocês, e não tomar bloqueio, ou tomar bloqueio com mais tempo, e ficar com o perfil ativo por mais tempo também. Então, o que seria o tempo de tela? O Facebook, o Instagram, o TikTok, todas essas outras plataformas e redes sociais, elas precisam que o usuário fique muito tempo nelas, é assim que elas ganham dinheiro, elas retenham a sua atenção. Às vezes você vai fazendo uma rolagem ou outra no TikTok, e você não viu, já foi uma hora, que passou e você está consumindo conteúdo. Então, quanto mais tempo de tela você tem dentro do Facebook, mais aquecida é o seu Facebook, porque você subentende para o Facebook, que você é um usuário normal, e consome ali o entretenimento dentro da plataforma. Então, hoje em dia, sempre que nós vamos abrir um Facebook, nós sempre colocamos um filme para rolar, uma live, um vídeo, porque esse tempo de tela é como se nós estivéssemos assistindo o filme, a live, o vídeo, e aquece bem mais o perfil de Facebook. Tá bom? Para vocês conseguirem, indo para o computador, para vocês conseguirem assistir aqui no Facebook, é só você vir na boate, geralmente fica embaixo do Marketplace. E aqui no canto esquerdo, tem aqui a página inicial, vai te aconselhar algumas páginas, para você poder seguir, alguns vídeos, tem um ao vivo aqui também, tem programa de televisão, para caso vocês queiram assistir, aqui tem aquele caso de família, tem vários programas de televisão, inclusive, programa de televisão dos Estados Unidos, que são bem interessantes, aquele Sobrevivência na Selva também, tem vários programas de televisões legais. Tem da Kim Kardashian aqui, se você quiser assistir, não tem problema. E sempre que nós entramos aqui no perfil de Facebook, nós colocamos para rodar, e nós abrimos outra guia. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar um vídeo para rodar, eu coloco aqui, eu sempre quando vou colocar, eu coloco filme, eu coloco aqui, por exemplo, filmes dublados completos, por exemplo, completos. Carrega, vai aparecer dezenas de filmes aqui, para vocês poderem assistir. Vou colocar esse aqui, que aparentemente é de guerra. Vou dar um play, duas horas de filme. Eu posso deixar esse filme rodando tranquilamente, o meu perfil vai estar aquecendo, e eu posso fazer outra coisa, por exemplo, eu posso abrir uma nova guia, e abrir o Facebook novamente, facebook.com. Eu posso mexer no meu Facebook tranquilamente aqui, e enquanto eu vou mexendo no meu Facebook, a aba Watch está aberta, e o meu filme está rodando. Eu posso silenciar, caso eu queira, não tem problema, e ele vai rodando aqui tranquilamente, enquanto eu mexo no Facebook. Então, isso aqui é muito importante, para você que está mexendo no Facebook, está querendo fazer o aquecimento dele, deixar um filme rodando, uma série, um programa, uma live, pode deixar rodando, e mexer no seu Facebook tranquilamente, porque o que você for fazer aqui, você faz em 20 minutos. e em 20 minutos de tempo de aquecimento, é o suficiente para o seu perfil ficar aquecido no dia. Nós aconselhamos você a aquecer em cada perfil, por volta de 10, 15, 20 minutos. Quanto mais tempo, mais forte, e melhor o seu perfil fica, mas pelo menos uns 10 minutos por dia, é o aconselhável. Tá bom? Como um usuário padrão do Facebook, ou do Instagram, qualquer outra plataforma, ou rede social. Beleza, o filme já está rodando, vou ter no silencioso aqui, já tem um minuto rodando, posso fazer o que eu quiser no meu perfil. Essa é uma das formas que nós utilizamos para aquecer o perfil, e é uma das formas principais. O que seria aquecer o perfil, Carlos? Aquecer o perfil, seria você deixar o perfil com ações dentro da plataforma de usuários normais, porque esse é um perfil que nós acabamos de criar. Então, se nós já começamos a utilizar ele da forma empresarial, o Facebook vai subentender que nós somos um usuário não ativo, não normal no Facebook, e vamos nos bloquear. Nós não podemos deixar acontecer isso. Então, para isso, nós precisamos tomar bastante cuidado. Uma outra forma de poder aquecer o perfil de Facebook, também é jogando alguns jogos. Eu sempre gosto de jogar alguns jogos dentro do Facebook, e isso aquece muito o Facebook também. Então, aqui vocês também podem jogar para poder aquecer o perfil de Facebook de vocês. Aqui o filme está rolando. Essas são as principais duas formas que nós utilizamos para aquecer perfil, e o perfil fica muito forte você jogando e você assistindo nele. É como se fosse um usuário padrão, normal, usual do Facebook. E jogar e assistir dentro do Facebook, você pode fazer de forma excessiva, que não dá bloqueio. Diferente de curtir, compartilhar e comentar. E o porquê que jogar e assistir é tão efetivo? Porque um robô não consegue fazer isso. Você não consegue automatizar um robô para jogar para você, ou para assistir filmes para você no Facebook. Mas você consegue automatizar um robô para curtir, para comentar e para compartilhar. Então, o Facebook tem muito anseio e ele não gosta que você curta ou comente ou adicione muitos amigos ao mesmo tempo. Então, aqui na sua página inicial, você pode vir aqui, pesquisar por jogos. Rola para baixo. E vai ter aqui embaixo. Embaixo do gerenciador de anúncios, você clica em jogos. Jogar. Vai ter vários jogos para você jogar. Você pode jogar o Uno, pode jogar esse joguinho aqui que eu sempre gosto de aquecer nesse joguinho aqui. E aí você pode jogar com o Facebook. Clica aqui em jogar com o Facebook. Espera um pouquinho. E ele já vai carregar para vocês. Tá bom? Ative mensagens. Não quero mensagens. Agora não. Salvar o menu de jogos. Eu vou salvar o menu de jogos também. E aí eu posso ir colocando a bolinha ali. E a bolinha vai quebrando. Eu vou até apertar no cadeadinho aqui. Eu vou apertar aqui para desativar o som. Para não fazer barulho. Tá bom? Mas basicamente aqui é um joguinho que a telinha vai descendo. E você tem que ir marcando as bolinhas ali que as bolinhas vai batendo nas paradinhas ali e vai queimando tudo e botando fogo em tudo ali. E aí você vai fazendo os seus pontos. Se você deixar, por exemplo, a bolinha descer demais, você perde. Então aqui eu vou descer aqui demais para perder. Aí eu perdi. Aí aqui aparece a minha pontuação. Elisa Daniela. Sua publicação, sua pontuação foi 12.980 pontos. Ou seja, jogou um pouquinho. Eu aconselho que vocês joguem por volta de uns 5 minutinhos que é o suficiente. Vocês podem compartilhar o resultado de vocês no jogo na página de vocês. Então pode falar assim. nossa, esse joguinho calma, esse joguinho é muito divertido. Será que alguém consegue bater meu recorde? E aí você faz uma publicação ali compartilhando o seu resultado e compartilhando o seu Facebook, por exemplo. Isso aqui deixa o perfil muito mais forte do que ele realmente é. Então vou clicar aqui para entrar de novo na página do perfil. E se você entrar aqui na sua página inicial e dar um atualizar aqui provavelmente já vai estar a compartilhação aqui do seu joguinho. Elisa Daniela jogou o joguinho aqui no dia tal. Essa é a publicação dos 1.980 pontos. Isso aqui é muito importante para o seu perfil ficar aquecido. E enquanto nós estamos mexendo no perfil do Facebook o filme já rolou uns 5 minutinhos. Então é muito importante também esses dois principais formatos de aquecimento. Vocês podem também curtir, comentar, compartilhar e adicionar amigos mas de forma calma. De forma controlada. Vocês não podem fazer isso em excesso. Tá bom? Principalmente na primeira semana de perfil ou nos primeiros dias. Tem que fazer isso com calma. Ah, Carlos, e como eu vou conseguir muitos amigos se eu não posso adicionar muitos amigos? No terceiro dia de perfil criado e aquecido vocês vão adicionar 5 a 10 amigos. E se esses amigos aceitarem a sua solicitação de amizade que geralmente acontecem as pessoas que seguem essas pessoas vão começar a receber o seu perfil para adicionar como amigo como recomendação. E como é uma mulher bonita, geralmente eu sempre opto por adicionar homens como amigos. E como ela é uma mulher bonita, um perfil bem realista, geralmente dá muitos amigos. Então você nem precisa adicionar mais pessoas, você só vai confirmar solicitação de amizade. Perfeito. Então esses são os primeiros processos de aquecimento do perfil e é muito importante que vocês sigam ele minuciosamente todos os dias. Tá bom? O que eu aconselho para vocês, agora falando um pouquinho para vocês, o que eu aconselho para vocês sobre dias, esteira de aquecimento que nós falamos, basicamente o que fazer, programação de aquecimento. Nós aconselhamos, eu particularmente aconselho que vocês façam esse aquecimento durante 15 dias pelo menos, 15 a 30 dias. Se vocês fizerem esse aquecimento de 15 a 30 dias, já é o suficiente para o perfil de vocês ficarem aquecidos. E o perfil de vocês já aquecidos, aquecido já uma vez, ele não precisa ser aquecido de novo. Você já pode anunciar tranquilamente ali, você entra, coloca um filme para rodar, que ele já vai estar no processo de aquecimento ali e é muito mais difícil ele tomar um bloqueio. Mas nos primeiros dias tome bastante cuidado. Nos três primeiros dias não curta muita coisa, não adianta ser muito amigo, não compartilha muita coisa, nem comenta. Eu estou sendo bem redundante nessa informação porque isso aí é muito importante vocês seguirem para não tomar tanto bloqueio. Então, no primeiro dia, haja como usuários padrões no Facebook. O que é um aquecimento de perfil de Facebook, Carlos? Basicamente é agir como usuário padrão no Facebook. Assiste um história ou outro, curte uma foto ou outra, faz um comentário ou outro. Por exemplo, essa foto da Marília Mendonça aqui, eu posso muito bem vir aqui, eu gostava muito das músicas dela, e colocar aqui, por exemplo, saudades de você e dar um enter. Pronto, fiz uma publicação. Não preciso colocar em todas as publicações um comentário, mas eu fiz uma. Um usuário normal faria uma publicação, um comentário. Quando você tiver já com um perfil com três, quatro dias de aquecimento, você pode vir aqui, no que a Daniela está pensando, posso colocar aqui, boa tarde a vocês, publicar, por exemplo. Não tem nenhum problema, não. Tá bom? Hajam como usuários normais dentro do Facebook e vocês vão ter um perfil bem aquecido e pronto para poder anunciar. Eu preciso que vocês façam isso de 15 a 30 dias, todos os dias, pelo menos 10 minutos por dia. E vocês vão começar a adicionar amigos a partir do terceiro dia de criação do perfil e curtir, comentar e compartilhar a partir do terceiro dia também. Mas no primeiro, segundo e terceiro dia vocês já podem criar, configurar o perfil e começar o processo de aquecimento assistindo e jogando. Tá bom? Façam isso que vocês vão ter perfis de alta qualidade e eles vão ficar bastante tempo ativos para vocês poderem anunciar. É primordial que vocês façam isso. No início é eu presa mesmo. Você vai fazer tudo dentro da empresa, você vai aquecer os perfis, você vai criar os perfis, você vai subir posteriormente os anúncios, vamos explicar para vocês como se fazerem, vocês vão atender os clientes, isso vocês vão aprender ao decorrer do curso, pode ficar tranquilo. Tudo será passado para vocês passo a passo da forma que vocês vão conseguir aprender e praticar. Tá bom? Mas vocês vão precisar fazer todo esse passo a passo da forma que eu estou ensinando aqui. Beleza? Façam o processo de aquecimento que vai dar tudo certo. Tá bom? Recapitulando a aula, a gente fez ali um... colocou o perfil de Facebook aqui para aquecimento, tanto na boate quanto jogando. E nós damos uma olhadinha no perfil aqui e compartilhamos também o resultado do jogo. Expliquei um pouco para vocês sobre aquecimento e a estreia de aquecimento, que é basicamente não ter um padrão, porque seguir padrões não é bloqueio. Basicamente, interagem com o Facebook como usuário normal, principalmente com o tempo de tela, que é assistindo filmes, vídeos ou lives e jogando todos os dias e façam isso aí no mínimo 15 ou 30 dias, que o perfil de vocês vai ficar perfis fortes para poder anunciar e vão cair com muito mais dificuldade. Tá bom? Basicamente é isso. Nos vemos nas próximas aulas e tamo junto.